Fala Spartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan, ano de hoje e continuando com a nossa série aqui de The Isles, certo? Que por sinal vocês estão pedindo bastante, certo? Então, bora lá! Bom Spartanos, então continuando com a nossa série aqui de The Isles, certo? No vídeo de hoje vamos jogar com o nosso querido e amado, o Tarraptor, certo? Minha skin não é de Alpha, certo? Finalmente a skin do Alpha é mais chamativa, então eu peguei uma skin um pouquinho inferior, mas que vai me camuflar principalmente durante a noite. E tem um dinossauro bem ali, galera. Eu não sei que espécie que é, mas é um predador, não é um herbívoro. Então vamos tomar muito cuidado. Vou apertar aqui Ctrl-H para vocês poderem acompanhar a minha sede, a minha fome, a minha estamina, como eu sempre falo para vocês. E galera, por favor, galera, não precisa ficar pedindo The Isles em todo vídeo não. O The Isles não vai sair do canal porque vocês sempre estão apoiando, tá? A gente não vai postar The Isles todo dia. Tem outras séries bem mais legais também rolando. Mas The Isles é mesmo assim um grande jogo, tá? Tem que achar comida e também ver se a gente consegue fazer grupo com alguém. Vou fazer aqui o som de localização. Caramba, é só do Jurassic Park, mano. Aí é sensacional. Eu estou com medo daquele outro dinossauro ouvir, mas está tranquilo, ó. É, tem que ver se eles vão conseguir ouvir. Galera, eu vou ficar gritando porque os únicos predadores que a gente tem que temer com o Tarraptor é o Carnotaurus, tá? Porque o Carnotaurus tem uma velocidade muito alta. Já o Tarraptor é muito rápido, tá? Então a gente só vai se preocupar com o Carnotaurus. O resto está fininho. E acabou de amanhecer, ó. O sol está bem ali. E aqui é uma área para herbívoro, como vocês estão vendo. Tem muita comida para herbívoro. Eu quero achar um grupo para mim, galera. Porque é para eu poder fazer território. Porque eu quero fazer ninho e etc. Mas vai ser complicado achar uma parceira. A gente acabou de chegar aqui no centro. E ali na frente tem meio que um casal de giganotosaurus. Eu não sei se eles vão colocar um ninho ali. Não tem como eu ver se tem algum ninho ali ou algum filhote. Mas não vou me aproximar muito sem ter certeza. Bom, parece que os dois são adultos e é um casal. Isso é certeza. Mas eles não colocaram um ninho. Infelizmente, senão eu ia atacar o filhote. Apesar que giganotosaurus é bem complicado, né? Na posição de bot deles. Eles correm bem rápido. E ali parece que tem uma carcaça, ó. Bem ali na frente. Eu vou dar uma corridinha. Isso, boa. Eu já estava na posição de bot. Então meio que eu dei um boostzinho. Olhando ali a minha estamina conforme ela vai descendo. Olhar para frente. Porque tem um tiranossauro aqui perto. Acredito que ele vai demorar um pouquinho para chegar até aqui. E os gigas meus que saíram, hein? Saíram da carcaça. Opa, cai alguma coisa. Não, está aqui. Se é que eu tivesse pisado em alguma outra carcaça. Tem nenhum aqui, mano. Caramba. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas o ninho está quebrado, tá bom? Como vocês podem ver aqui, está shield e marca de garra. Então algum erasauro, algum austroaptor chegou aqui e bateu no ninho quebrando o ninho. Cancelando a progressão. Pode, morro. Melhor que a gente faz agora, né? Porque eu tiro anossauro. Não dá para enfrentar não. Eu falei, galera, que ia demorar para chegar aqui. O bom é que dá para a gente se alimentar, né? Agora a gente vai beber água e vai viajar. A gente não vai ficar só nessa área. Porque senão fica muito chato ficar só nessa área, tá? O bom do nosso austroaptor é que ele se camufla tranquilamente aqui na área dos ninhos. Só que o problema é que aqui nessa área, no paraíso, como é chamado por quase todos os jogadores, tem muitos herbívoros pequenos, tá? Inclusive dinossauros carnívoros pequenos também. Só que eles se escondem muito facilmente por causa do tamanho deles, né? E como eu sou grande, eles vão ouvir meu barulho ou algo assim e vão se esconder tranquilamente. Normalmente aqui nessa região está muito quieto, na minha opinião. Porque normalmente aqui, os herbívoros pequenos gritam muito para chamar atenção. Alá, mano, só foi falar. Só foi falar no herbívoro. Na verdade é herbívoro. É herbívoro, é um galilema e um chante. Calma, 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 calma. Como eu não sei a localização exata deles aqui nessa região, eu vou ir agachado. O bom é que a minha estamina está muito alta. Eu vou tentar, galera, pegar o galilemos, tá? Que é o mais tranquilo para mim. Só que eu tenho que tomar muito cuidado. O galilemo eu consigo pegar, tá? Na minha velocidade de bote eu consigo pegar ele tranquilamente. Eles estão bem ali em cima, só que eles não parecem que estão descendo. Parece que eles estão em alguma poça de água e com alguma poça de comida ali em cima. Porque eles não estão descendo aqui embaixo. Não estão descendo. Eu vou tentar bem ali, porque parece que tem um caminho para cá. Eu vou lá para dar uma olhada. Vou usar minha posição de bote, minha habilidade. Se a gente ouvir eles chegando, a gente se esconde. Hoje a gente pula no chante, né? A fome não está batendo tanto, né? Mas mesmo assim. Beber uma agulha aqui. Boa. Pessoal, eu segui os sons até aqui, onde a gente comeu aquela carcaça do Acrancotossauros, tá? E não é só o chante, não. Tem três dinossauros também. E também a Vaceratops, tá? A Vaceratops a gente é muito mais forte. Então a gente está bem tranquilo. Então o jeito mesmo é a gente ficar de olho. Porque eu estou achando que ele está comendo aquele matinho vermelho bem ali embaixo. Bem ali na frente, como vocês estão vendo, está o Chantungossauros. Eu posso pular nele tranquilamente. Parece que ele não é adulto, hein? Parece que ele é jovem. Mas mesmo assim, eu quero focar no... Olha o Teresinho está bem ali, galera. Eu só quero ter visão do Ava Ceratops, que eu não estou tendo. Olha lá do outro lado, eu estou tirando o Sauru, mano. Não vou chegar muito perto. Calma. Abaixa, abaixa. Olha, ali na frente tem um grupo de Triceratops. É, está só olhando para mim, galera. Está me encarando. Eu vou ficar aqui perto. E cadê o outro Austro Rápido? Tinha um Austro Rápido aqui perto, só que eu não sei onde ele está. Caramba, está me seguindo já, hein? Que fácil, eu sou conquistador, mano. Mas cadê o outro Austro? Tinha um Austro Rápido bem aqui. Vou ficar de olho aqui na mata. É, ele fugiu o outro Austro Rápido. Oh, mano, que azar. É complicado, eles fogem toda hora. Opa, opa. Se deu mal, Fiote. Boa. Come, come, come. Bom, não tem nenhuma carcaça aqui perto. Então está bem tranquilo. Tentar chamar os outros Uta, né? Vamos, pode comer. Comida gratuita. Ih. Foi mal, mano. Eu comi outra comida. Bom, o importante é que minha comida encheu. Agora vamos pegar uma comida para você. E olha, galera. Estão cercando os Triceratobos ali na frente. Ameaçar, mano. Sai fora. Ixi, eu vou sair fora. É mais forte que eu. Cadê o outro Austro? Opa, opa, opa. Outro Uta. Caramba. Boa. Três Uta já. Não falei, galera, que gritar ajudaria. Só que eu não sei, não. Eles estão quietão. Tá fazendo tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu é a mensagem, mano. E aquele Triceratobo está bem ali. Vai ser problema. Bom, muito bem. Mais um aí para o grupo. Já são exatamente quatro Uta Raptors. Agora dá para a gente atacar um Xantungossauros em série. Só que o problema é que eu não sei onde o outro Xantungossauros está. Ele fez grupo. Tá tranquilo. Pode vir, mano. Pode vir. Ixi. Elezinho está nervoso. Como vocês estão vendo, aquele Uta Raptor ali, o verde, ele não está se aproximando tanto. Ele pediu permissão de grupo para se aproximar. Porque se a gente, como a gente já é um grupo formado, né, ele pode se dar mal. Fazemos ad aqui para ele. Pronto. Agora ele está susto. Agora ele está no grupo com a gente. Só que o problema é que não tem nenhum Xantungossauros aqui para a gente poder atacar. E aí tem que achar alguma coisa para a gente. Esse é problema. Pô, mano. É sério que eu estou liderando esse negócio? Eu odeio liderar, mano. Eu odeio. Eu sou muito ruim. Eu gosto de defender, mano. Não liderar. Boa. Meio que ali na frente tem um Ostror Raptor. Boa. Pega lá, mano. Vai lá com tudo. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai, pega, pega, pega. Pegou. 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 Caramba. Deu o jibre. Calma, 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 calma. Não vai dar jibre em mim, não. Caramba. Um vai atacar depois o outro. Boa. Acertei, acertei. Morreu. Boa. Agora tem que comer. Boa. Comida, comida. Bom, eu dei uma mordida já é o suficiente. Aí o outro já comeu. Olha, tem outro ali. Eu acho que é o mesmo. É o mesmo. Tomar cuidado, galera. Combi água aqui. Daqui a pouco vai chegar a época dos ninhos, né? A gente vai poder colocar ovos e outros Ostror Raptors irão nascer. Vai ser muito bom. Que coisa, cara. Isso é uma coisa que a gente não vê todo dia, hein? Quatro Ostror Raptors na mesma moita. Caramba. O Teresino vai matar o Giga. Que doideira. O Teresino tá vindo com tudo. Matou. Olha, o Giga mordeu o Teresino. E o Teresino sangrou. E o Teresino matou o Giga. Bom, é comida pro mês todo. Vamos comendo, vamos comendo. Essa comida aqui é rara. Os carnívoros vão se amarrar. É muita carne, galera. Nossa, aqui é muito bom. Muito bom. Aí sim, vamos comendo. Come. Boa. Então, Spartanos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Curta a página do Facebook, meu grupo na Steam, pra você não perder nada, certo? E se gostou do jogo, o link pra compra está na descrição, ok? Bom, fiquem tranquilos, pessoal, que vocês estão pedindo muito The Isle. Mas fica tranquilo, que se vocês continuarem sempre apoiando os vídeos, divulgando, deixando seu like e comentando, a série nunca vai acabar no canal, ok? Eu vou tentar sempre criar alguma coisa legal pra vocês, beleza? Então, um beijo a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho